A do Papa vai demorar? Qual que é uma rapidinha? O Papa, as duas vezes que João Paulo II teve no Brasil, eu fui o médico responsável para acompanhar o Papa, oficialmente viajando pelo Brasil todo e teve uma passagem por Brasília, a gente morava lá, mas ia ter o encontro das pessoas que fizeram todo o planejamento da viagem, eu, segurança, embaixador, um monte de gente, com a família para o Papa abençoar. Aí nós estávamos atrasados, chegamos de... Ele foi de uma... Como é que chama o lugar que estuda? Os padres... Bom, estava lá do retiro deles, lá o Papa o Papa passou e como estava atrasado, ele passou direto e estava todo o pessoal num canto para falar com ele. Aí quando ele chegou, eu estava junto com ele, quando ele passou, quando abriu a porta para ele ir para o helicóptero, ele voltou e foi até onde estavam as pessoas. Ele olhou, minha ex-esposa estava com o meu filho no colo, meu filho tinha estado muito doente algumas vezes, ele chamou, ela estava lá atrás, chamou ele, ela foi com ele, ele botou a mão na cabeça, fez um sinal, falou alguma coisa e foi embora. E meu filho nunca mais teve absolutamente nada, hoje ele é policial federal, e até me chamaram para eu dar o depoimento no processo dele de santificação. que bacana, né? É uma das muitas histórias. Ele escreveu um livro, bem interessante. Ele vai fazer isso. Eu vou falar uma coisa, o negócio de escrever o livro, eu tinha que ver se a galera que escreve livro, eu descobri, eu fui atrás, eu vou virar um escritor também, porque hoje em dia a gente escreve, ninguém escreve mais nada, tem gente que escreve para a gente, é Gusto Ryder, você contata a menina aí, você só, ela manda umas perguntas, você responde o áudio, responde por áudio mesmo e ela faz, depois você só revisa. Rapidão, você escreve um livro. Escreve porque é legal para os teus filhos, para os teus netos, bisnetos, é um legal que você vai deixar aí de coisa bacana, né? É uma história. É uma história. Tem muita história, eu já deveria ter. E ele escreve, ele tem diário, ele tem tudo anotado assim. Diário é bem importante, que legal. Eu tinha, eu já não tenho mais, eu tinha diário, mas já não... Mas não joga fora o que você tem, tá guardadinho ainda. Não, não tem mais. Isso é um hábito do pai dele, o pai dele tem diário. Joga tudo fora? Não, ele tem um diário lá em casa, um monte de diário do pai dele. Ele escrevia todo dia. Que lindo. Tem reunião de tudo, de ministério, de não sei o que, tudo é lindo. Aquilo ali vale livro, aquela história do meu sogro. Caramba.